Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou o projeto aprovado no Congresso que flexibiliza o horário para a veiculação da voz do Brasil em rádios do país. Para o ministro Gilberto Kassab, a decisão vai beneficiar os brasileiros mais pobres. Nós estamos beneficiando milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que terão novas oportunidades para ter acesso à voz do Brasil e milhões de brasileiros que naquele horário queriam outras alternativas. Num mundo onde não se justificava mais uma lei tão engessada. Não tinha nenhum sentido, porque quem estava sendo penalizado era o mais humilde, que tinha ou tem mais dificuldades de acesso a outras alternativas. Então, o que hoje está sendo feito é estender um benefício a milhões de brasileiros, em especial aqueles mais humildes. Já o presidente Temer, em seu discurso, disse que ao flexibilizar a voz do Brasil, ele está cumprindo a Constituição, um fato fundamental para que se regule as relações sociais no país. O setor de rádio e difusão tem motivos para comemorar. Vocês sabem que eu sou um cultor, e digamos assim, quase escravo, do texto da Constituição brasileira. Eu acho que o que dá estabilidade ao país é o cumprimento rigoroso daquilo que a soberania popular produziu ao criar o Estado brasileiro. E, portanto, toda vez que eu pratico um gesto governativo, eu tenho em mente o norte que me dá a Constituição Federal. Volto a dizer, na convicção mais acentuada, mais profunda e correta, de que a ordem jurídica é que estabelece as relações sociais, regula as relações sociais. Se eu faço um contrato qualquer, eu sei o que estou fazendo, porque tenho a segurança que decorre da ordem jurídica. Portanto, cumprir a Constituição é fundamental para a organização social de uma entidade que se convencionou sob o foco político, denominar o Estado. O Tesouro Nacional confirmou que recebeu 30 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, referentes a contratos de financiamentos assinados entre 2008 e 2014. O valor representa pouco mais de 7% da dívida de quase 420 bilhões de reais do BNDES com a União. O dinheiro devolvido esta semana vai reduzir o débito do governo e representa 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. O Ministério da Fazenda lançou o relatório de gestão 2017. A ação é pioneira e deve ser seguida por todos os ministérios, conforme a orientação do Tribunal de Contas da União. Transparência e controle da sociedade a um clique do computador. Esta é a proposta do Ministério da Fazenda ao divulgar o relatório de gestão 2017, que já está na página da pasta na internet. São 174 páginas com informações sobre patrimônio, investimentos, despesas e licitações realizadas pelo Ministério no ano passado. O relatório demorou três meses para ser feito. Foi uma ação pioneira do Ministério da Fazenda, mas indica um caminho que vai ser trilhado pelos ministérios daqui para frente. Seguindo uma determinação do Tribunal de Contas da União do ano passado, todas as pastas da esplanada dos ministérios vão elaborar relatórios, enviar ao Tribunal de Contas da União e disponibilizar as informações à sociedade. O ano deveria ter aqui 50 contas das várias superintendências do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, de tantos órgãos, do Conselho de Contribuintes, por exemplo, está resumido num único documento que vai servir de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Tudo o que foi feito aqui servirá de modelo, inclusive para o nosso, que está em implementação. Tenho certeza que muitas das coisas que eu já dei uma olhada aqui serão implementadas também, seja ou isso servirão de base para os demais ministérios, visto que temos a dificuldade de implementar isso em toda a administração pública federal. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda defendeu que o relatório mudou as práticas da pasta com decisões coletivas e estratégia para se atingir objetivos. O nosso próximo desafio, sempre comentei com a equipe, é que nós queremos usar a definição de metas e o atingimento das metas como critério de desempenho, até para poder distribuir o orçamento com os recursos escassos que temos aqui dentro. Termina amanhã o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, relativa ao ano base de 2017. São obrigadas a prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham no exterior, em 31 de dezembro, ativos iguais ou superiores ao equivalente a 100 mil dólares. O formulário eletrônico para o preenchimento da declaração está disponível na página do Banco Central, na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.